Então, como é que é a questão do luto na periferia? O luto é um tabu na periferia? O luto, assim, as pessoas falam sobre luto abertamente ou é uma coisa que, tipo, daí guarda, como é no geral? No Brasil é um grande tabu falar sobre luto. E na periferia, é mais aberto? As pessoas se apoiam, elas vão ali, choram, elas falam sobre isso ou tentam se minimizar? Esther, quer começar? Olha, a gente vai se complementando, né? Acho que a questão não é nem não falar sobre, é que não há, muitas vezes, tempo para o luto. Não porque as pessoas não querem vivenciar, mas porque não há tempo. Vou pegar um exemplo, por exemplo, das mulheres empregadas domésticas. Até pegando, como na Covid, a primeira vítima fatal da Covid foi uma empregada doméstica, uma mulher negra. E muitas, assim, não tiveram nem tempo para se preservar na pandemia. Então, a gente tem uma questão estrutural também, né? De auxílio emergencial que não teve, de toda uma questão estrutural que não tem direitos assegurados para domésticas, pegando um exemplo. E quando a gente pensa no luto, né? E até mesmo fora da pandemia, né? Tem que trabalhar, né? Então, a gente tem uma estrutura capitalista, cruel, você tem que trabalhar. Então, muitas vezes, para que outras famílias possam ter seus lutos, né? São outras mulheres que estão encarregadas ali, que vão cuidar da casa, que vão cuidar dos filhos dessas pessoas que estão no processo de luto, mas ela não pode, ela não tem esse direito. Então, e o que acontece é que isso vai se naturalizando. Então, por várias situações, da questão do trabalho, pensando na mulher negra, que a maioria das casas são chefiadas por mulheres, né? E mulheres negras. Então, também, ela está ali tomando conta de tudo. Então, não dá tempo, né? Ela não pode olhar para ela. Então, você tem vários fatores. Agora, eu acho que a questão não é... E aí vai se naturalizando. Eu acho que esse é um ponto, né? De não dar para vivenciar o luto. Você é forçado a, literalmente, engolir esse luto. Mas, no sentido de falar sobre e do apoio, é basicamente o apoio comunitário que vai se ter mesmo, né? O apoio ali, dos iguais, dos vizinhos, da comunidade. Até quando a gente pensa na parte material mesmo, né? Então, o sepultamento, organizar e fazer uma vaquinha, as pessoas se mobilizarem. Eu acho que essa mobilização, inclusive, que a gente tem visto com uma lente de aumento agora na pandemia, né? O quanto é a mobilização mesmo das comunidades, da comunidade em si. Então, acho que essa mobilização tem o cuidado. E, justamente, se chega num ponto, pegando o exemplo da mulher periférica, preta, empregada doméstica, que abateu, por exemplo, uma depressão, vai ter que outras pessoas ajudar, né? Então, acho que acontece muito, né? Olha, então, eu arrumo um trabalho pra você, eu vou trabalhar no seu lugar nesse dia, e divido o dinheiro com você. Eu olho as crianças, eu dou um jeito. Então, é muito nisso. Mas, também, sempre com aquela demanda que você precisa voltar logo, né? Pro trabalho, enfim. Mas, no sentido de acolhimento, é esse. Acho que é um acolhimento muito direto, material e afetivo também. Eu acho que a questão, existe o sentimento, mas, da perda, mas que foi um processo, né? Acho que a Jéssica pode complementar também, da discussão agora, nesse período de pandemia, de nomear. Então, assim, como por muito tempo, se sabia que era um luto, mas não nomear. Você sabe que é uma perda, mas não nomear e entender os processos. Porque eu acho que, como acontece, em geral, a gente sabe que, quando se perde alguém, aquela pessoa está enlutada, está triste. Mas, a tendência, também, é a gente esperar que aquela pessoa, quando a gente não tem conhecimento das fases, enfim, que ela melhore logo, a gente quer animar a pessoa. E nem sempre esse é o caminho. E acredito que, com esse período, isso já era discutido, mas foi discutido com mais intensidade agora, de se entender. Então, entender que, nossa... E, até com isso, você consegue nomear os processos de luto que passaram anteriormente. Então, eu acho que o que tem acontecido agora nas discussões periféricas, e que, de diversas formas, isso tem sido feito, tanto online quanto offline, acho que os movimentos de mães, né, que perderam seus filhos pela violência do Estado, como mães de mãe, por exemplo, já faz isso há muito tempo. Mas, também, muito atrelado a decisões materiais, no sentido de fazer justiça pela morte do filho. Então, sabe, o luto se mistura com a prática, se mistura com a justiça. Então, não dá nem tempo de nomear, mas é um processo de luto também. Porque parte do processo de luto é você ressignificar. Inclusive, dependendo de como foi essa perda, de partir para a justiça, de procurar entender. Então, eu acho que o que tem acontecido agora é conseguir nomear os lutos passados, refletir sobre isso, e também de se reconhecer que, em muito tempo, já vinha fazendo isso na periferia, né? Não com esse nome, muitas vezes, especificamente, mas essa acolhida já existia, a acolhida de o que aquela família precisa, o que precisa ser feito, já é um acolhimento do luto sem dizer o nome. Mas acho que agora a gente tem um olhar de nomear. O Esther, o que eu te ouço dizer muito, fica muito forte, é a questão da rede de apoio, que ela acontece, porque está sendo vivendo naquele ambiente. Então, o que entende a fragilidade, e que daí está numa fragilidade ainda maior, então tem uma rede de apoio bastante importante. E também uma coisa que eu já percebi, agora ouvindo você falar, é que o luto vira verbo na hora, na comunidade periférica. Então, assim, a mãe acabou, e daí a imprensa trata de uma forma muito violenta isso, né? De já enfiar o microfone na cara da mãe e tudo mais, ela já está ali vivendo aquele luto que ela acabou de saber, já lutando para falar, defender o filho, para falar aquele, fazer inglês. Tipo, ela já está lutando para manter a imagem e a moral e tudo mais. Então, não dá tempo. Então, acho que tem a ressignificação, mas o que me machuca e eu leio e vejo e matérias e tudo mais, é já essa transição. Não tem luta. Sim. Eu vou para a luta, eu vou para a luta. Eu vou para a luta.